Minha boca não beijava mais, era só um mau amor Todo tempo que fiquei ao seu lado, sinto você só me usou Pra ela você é outro homem, só pra ela você dava amor Pra ela você deu carinho, você nunca me valorizou Agora ouça eu vou falar, porque eu cansei de te implorar Tudo que eu não quero na vida, é o que você tem pra me dar Eu vou encontrar alguém, que me ame, que me queira bem Alguém pra lembrar quem sou eu, que me deu o que você não me deu Uma mulher gosta de ter valor, uma mulher também adora sair Não quero mais chorar sozinha, nada mais me prende a ti Fica com ela, ela, fica com ela, ela Fica com ela, ela, vai lá com ela, que eu encontro um novo amor Eu queria entender, só comigo você ergue a voz Porque sempre a culpa era minha, pensa em tudo, só não pensa em nós Porque ficava sem falar, chegava tarde sem explicação Que bom que isso teve um fim, me dá nova pro meu coração Agora ouça eu vou falar, porque eu cansei de te implorar Tudo que eu não quero na vida, é o que você tem pra me dar Eu vou encontrar alguém, que me ame, que me queira bem Alguém pra lembrar quem sou eu, que me deu o que você não me deu Uma mulher gosta de ter valor, uma mulher também adora sair Não quero mais chorar sozinha, nada mais me prende a ti Fica com ela, ela, fica com ela, ela, fica com ela, ela, vai lá com ela Que eu encontro um novo amor Eu vou encontrar alguém, que me ame, que me queira bem Alguém pra lembrar quem sou eu, que me deu o que você não me deu Uma mulher gosta de ter valor, uma mulher também adora sair Não quero mais chorar sozinha, nada mais me prende a ti Fica com ela, ela, fica com ela, ela, fica com ela, ela, vai lá com ela Que eu encontro um novo amor